Velha de Deus, como é que a gente vai fazer agora pra chamar a mamãe nessa multidão toda? Não sei, vai ter que anunciar no palco. Você não é amiga de ninguém que você falou que você era amiga? Você acha que eu não passo por Sandy? Não, né? Vamos manter a distância aqui que a Sandy tá passando. Sim, Sandy. Sandy Junior, da Sandy Junior. Vamos dar, dá licença. Moço, por favor, ela vai fazer uma participação no show do pai dela, o Chororó. Por favor, dá licença. Irmão Titãozinho. Ajuda aí, vai. Abre a porta, mora em que? Desculpa. Viajou? Ela cantava essa moça quando tinha 4 anos. É, eu fui errada. Eu vou lá cantando pra gente filha só.